Ei, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai estar com a gente aqui no workshop, é muito bom ter você. Aqui é um workshop para mulheres, tá? Aí você vai se espantar com alguns homens que estão aqui. Esses homens, nós temos dois grupos de pessoas agora dentro do workshop, nós vamos ter mulheres que estão fazendo o workshop e nós temos também alguns convidados que são homens ou algumas mulheres que são terapeutas ou trabalham como coaches especializados na área de relacionamento. E aí eles estão aqui também conosco, tá bom? Então esse workshop, qual a função dele? É você entender a parte emocional, é você entender o que está acontecendo, o que acontece na parte interna, o que acontece no seu inconsciente, como você vai lidar com isso, vai ter um momento de você mapear o seu emocional, para você saber exatamente como está, se você está a desequilíbrio emocional, o que você pode fazer. Nós vamos te dar uma outra ferramenta gratuita que é a agenda emocional, onde você pode durante uma semana mudar o seu emocional de verdade. Tem clientes, por exemplo, que eu uso durante 15 dias e o resultado é fantástico, porque ele vai jogar você para cima. Daqui a pouco a gente vai explicar com detalhes cada ferramenta. Eu também quero fazer com você um diagnóstico do seu casamento, para que você entenda por que estão surgindo algumas coisas. Aí nós vamos entrar na parte da sexualidade. O que a parte emocional tem a ver com a parte sexual? Como que é essa ligação? E a gente vai estar trazendo o diagnóstico que nós vamos fazer, para você entender. Exemplo, chega no meu consultório, pessoas dizendo assim, amo meu esposo, não quero me divorciar, mas Marcos, eu já não tenho paixão nenhuma, eu não sinto mais desejo sexual para o meu esposo. E as pessoas acham que isso não dá para ser trabalhado. E não é assim. Eu já tive casos de 15 dias, 3 meses, 3 semanas, de mulheres que não estavam conseguindo chegar ao orgasmo e começam a trabalhar técnicas simples. E ali elas vão alcançar o sonho de Deus para a sua sexualidade. Então, quando você está em um processo, você precisa entender o seu emocional, entender o que está acontecendo com você e regras bem simples, que é o que nós vamos fazer. Só tem um detalhe. Para você fazer todo o processo comigo, eu preciso que você, quando terminar esse vídeo agora, você vai lá, pega papel, pega uma caneta, que você vai precisar pelo menos de uma folha A4 para você poder fazer a atividade. Então, é bem simples, só precisa de um papel comum, pode ser um A4, pode ser uma folha de um caderno, pode ser um caderno, uma anotação, aonde você possa escrever. Eu preciso que você escreva, tá? Então, eu só preciso disso. Eu preciso que você vá lá, pegue esse material, papel e caneta, traz para a gente, para a gente começar a fazer e começar a brincar e ver todas as partes da área de relacionamento com sexualidade. beleza? Ó, aqui agora a gente não tem espaço, não vai ter nenhuma pergunta, a gente vai para o próximo vídeo, aonde você vai poder, então, estar conosco e já começar a fazer os seus diagnósticos. Beleza? Fica com Deus, te espero no próximo vídeo.